Vamos lá galera, ó, continuando o vídeo aí, aqui é a André do canal Pedras Preciosas, cortou, tá, o vídeo, olha aqui a galera que ela pegou, bonitinho, tá Olha aqui ó, eu tô desafiando as galera, Mirim, o vídeo anterior cortou, mas eu vou tá postando esse aqui junto, tá, que aí encerrou o vídeo com a Camila aqui, que é minha filha Esse é o canal do André, Pedras Preciosas, desafiei as três na bateadinha de mão, no vídeo anterior a Michele, a Michele com a Vitória fez Mais uma, mais uma bateadinha de mão Eu quero deixar meu abraço aí pro Jota, Caçadores de Aventura, quero deixar meu abraço aí pro Adilson, Solange, Jaqueline Lima Quero deixar um aviso aí pra Jaqueline Lima, gente, uma inscrita do meu canal, show de bola Ela tá fazendo, olha lá, ó, bingo, bichinho da goiaba? Bichinho da goiaba ali, gente, ó Agora vocês falam aí, comenta aí pra ele aí, Marcos, o nome dele é Marcos, gente Galera, pede ele pra sortear um bichinho da goiaba pra vocês que ele tem, viu? Olha lá, ó, como é que ele fica a carinha dele, olha, quando ele acha um bichinho da goiaba Olha aí, galera, ó, vamos continuar aqui no nosso desafio hoje de mão da galera Mirim As duas já fizeram, agora é minha filha, essa aqui é a Camila Vitória, minha filha linda, maravilhosa Também tem um filho chamado Michael Douglas, meu grande abraço pra você, meu filho não mora aqui Mora um pouquinho distante aqui de mim, mas você sabe que a mãe, você mora no coração Então, aqui, ó, ela achou mais uma ali, um cambochão bonitinho, tá, vamos lá Gente, e tem hora que essa baixinha aqui pega umas pedras top, que vocês não fazem ideia Por exemplo, tem uma aqui bonitinha, ó, olha só Malhadinha, bonitinha E elas adoram esse tipinho de pedra, gente Olha ali, galera, ela tá selecionando Às vezes, gente, interrompa a gravação, porque eu tô dentro d'água, espirra água no celular E você sabe que celular tote, qualquer coisinha que bate, desliga a câmera E às vezes mata a gente de raiva, a gente que tá filmando aí pra vocês Ela tá achando aquela boiadrinha bonitinha, dá lá pra sua amiguinha Olha aí Agora vamos lá Mais uma Olha aí, gente, ó, as pedrinhas E, ó, tem canal aí que já cumpriu o desafio Pegou duas, três pedrinhas E meu amigo Rob do Ouro pegou até uma chumbada, hein Gostei da chumbada Gente, olha isso Detectorismo em ação também já cumpriu o desafio Olha aí que bonitinho, abre a mão pra galera ver Isso aqui é a bateadinha de mão que a Camila fez Ainda tá ali, ó Agora vamos lá Vou pedir elas aqui pra tá segurando o celular Que não adianta, né, galera Eu pôr elas pra fazer e não fazer pra vocês também a bateadinha de mão Vou virar o celular aqui pra Vitória Pra ela tá filmando pra mim Você vai mostrar daqui pra baixo, senão eu espanto o pessoal do canal Vamos lá Olha, gente, primeiro Eu vou sentar aqui Olha, o meu amigo Rob não quis entrar na água não, galera Eu não sei porquê, mas ele não quis entrar na água não Então agora eu vou pegar aqui, vou puxar bem do fundo Tá, galera? Vou tentar pegar aqui do mais fundo que eu puder Por quê? Eu procuro cavar no mesmo lugar, bem fundo, pra extrair o que tá lá no fundo pra cima Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui, vou pegar mais aqui Porque eu quero arrancar uma pedra Vem aqui, Vitória, que eu vou sair daqui e vou pegar uma pedra Vou limpar aqui, ó O que que eu faço, gente, ó Eu pego as pedras grandes Olha aqui Isso aqui é uma opala, tá? Mas vou Porque eu tenho muito, gente Não liga de eu jogar não, mas é porque eu tenho muito E aqui nessa região tem muita concentração de opala E eu vou pegar aqui, ó Olha o cascalho Vocês podem ver que é muito bonito Vamos aí Vamos aí, galera, ó Filma aqui Vou separar aqui Tá? Vou molhar mais um pouquinho Vou fazer várias vezes bateadinha aqui E olha, galera, que eu tô numa correnteza aqui Pode filmar aqui, Vitória, em volta de mim Não filmando eu Porque eu não quero que o pessoal veja aí A lindeza que eu tô hoje, gente Olha aqui Mais uma pedrinha bonitinha Vou tá aqui separando Vamos por aqui Porque aqui, gente Eu comecei a pegar agora, tá? Olha aqui, ó Muita gente fala assim André, você jogou isso fora Jogou aquilo fora, gente É porque eu tenho bastante Aqui é uma região muito rica em minério Bom, aqui eu já vi que não tem nada de boa Vamos partir pra próxima? Vou tentar levantar umas pedras aqui Porque eu procuro dentro da correnteza, gente Fazer o quê? Tirar as pedras Como essa aqui que eu tô tirando Ó Tô tirando E cavar Bem aonde? Debaixo das pedras Por quê? Às vezes fica impregnado Debaixo das pedras Vamos lá Olha aí Gente, não vai achar que isso aqui é pedra, viu? Que muitos vão falar Jogou uma pedra fora Não Isso aqui é um vidro Um pedacinho de vidro Vamos lá Deixa eu levantar aqui, galera Que a correnteza aqui Tá mais brava Vou selecionando aqui E detalhe Aqui é uma diferença muito grande Olha, é uma pedra malhada Tá? Tem uma diferença muito grande de cor De cascalho aqui Eu vou explicar por quê Aqui Filma aqui Aqui, ó É uma beirada Pode confirmar até a beirada Tá limpo O cascalho tá limpo Correto? Olha aqui, ó Vou puxar aqui pra vocês verem O cascalho tá limpo Filma aqui mais baixo Vou fazer a bateadinha aqui Gente, por que que eu não tô fazendo movimento circular? Porque aqui é uma correnteza Correto? Vamos ver Olha que linda a pedra Tem umas cores Deixei ela cair Mas é igual falei Eu tenho bastante dessas pedras já E muita gente às vezes comenta aí Andréia, você deixou isso cair Mas não é, gente Pensa, uma casa lotada de pedra Olha aqui Que bonitinha É pra você? Olha aí, galera Aqui o cascalho tá limpo Correto? Agora eu quero que ela venha aqui um pouquinho Vem com cuidado Com as pedras deslizam Vai pisando o pé Tem que mesmo Tem que segurar Pera aí Fica aí Senão você vai cair Gente, tô voltando aqui Porque a correnteza tá brava com andar Olha a diferença do cascalho Olha só Lá limpo Daqui pra lá Filma lá Daqui pra lá O cascalho é muito cheio de carbono Olha isso Vou mostrar pra vocês aí Muita concentração de preta Aonde tem muita concentração de preta Nós sabemos que temos o quê? O pichinho da goiaba O diamante Então, gente Olha, eu tô mostrando pra vocês A diferença do cascalho da beirada E mais Pra lá Que é o centro da correnteza Que é uma área muito concentrada de carbono E de pretas É o que eu falo Toda Isso aqui é fórmulas Indicativa Do diamante Tá? Eu tô olhando aqui Mas é porque a correnteza tá muito brava Não tem como Quando ela diminuir Eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês E puxando o cascalho Dali Pra vocês Porque isso aqui diminui A correnteza Como vocês podem ver aqui Ó Ali ó Daqui por diante Tá muito brava Vou pegar aqui o celular dela Pra vocês verem Entenderem Eu tô aqui ó Que eu tô com as pernas abertas Travando Porque um deslize Você Escorrega Vou tentar aqui mais um pouco Olha aqui onde tá a água em mim Vou tentar aqui puxar Aqui com o celular Mais um alto Um pouquinho de cascalho Com a mão Pra vocês entenderem A diferença De lá Pra cá Vamos lá Ó É mais pretas Então galerinha É isso aí que eu vou voltar Porque aqui ó A Vitória tá até me segurando aqui Correnteza Pra não cair com o celular Aqui na água Senão não tem mais vídeo Aí pra vocês né Então é isso aí Lembrando meus amigos aí Quero ver o famoso A famosa Bateadinha de mão Vou até sentar aqui um pouquinho Porque a correnteza lá Tá brava Quero ver A famosa Bateadinha de mão Vou até pegar um cascalinho aqui ó Na beiradinha Vamos ver o que vem aqui Olha que pedra da lua linda Vou pedir a Vitória aqui pra segurar Vou pegar aqui na beirada Segura aqui pra mim Vou batear aqui Porque aqui a água tá mais serena Não tá tão Pode abaixar mais a câmera aqui Tá Vou pegar aqui Que tá mais na beiradinha Vamos ver se vai vir Coisinha bonitinha aqui Pra vocês dois Aqui é uma região gente ó Pedrinha bonitinha Olha aí ó Malhada E Vamos lá Tá Peguei Por que gente? A correnteza é grande Vai jogando todas as pedras Pra beirada Olha isso aqui galerinha Começa a Vitória Tá filmando Olha que bonito Um pouquinho na palma da mão Vai lá dar uma filmada Deixa eu limpar minha mão aqui E eu vou fazer assim pra vocês verem Correga Deixa eu pegar aqui e limpar minha mão Eu não quero estragar a filmagem aí pra vocês Meu celular já tá cheio de água Olha aí galerinha Que coisa linda Uma simples Bateadinha de mão E uma pedra linda Da lua Outros chamam de cambochão Como funciona essa região? Como a correnteza tá brava O rio tá cheio Vai arrastando tudo Pra beirada Então aonde você vinha aqui Aqui tem calcedônia Tem jaspe Tem opala Tem vários tipos de pedra Como essa Bonitinha aqui Né? Linda Maravilhosa Que vocês estão vendo aí Então galera é isso aí Eu quero Desde já agradecer vocês aí E deixando meu abraço a todos Tá? Deixando meu abraço aí Meu grande enorme abraço A todos vocês aí Que tá acompanhando o canal da gente Que fica aí curtindo Deixando seu comentário Participando aí com a gente Eu só tenho a agradecer A todos vocês Tá? E quero já Deixar aí o pessoal Meio em alerta Que em breve Vai estar acontecendo aí O sorteio O mega sorteio aí Pra vocês Lembrando da nossa Ainda brincadeira aí Também tá valendo o sorteio E espero que todos vocês Participem E entrem nessa brincadeira Com a gente Se divertem aí com a gente Depois os outros canais Vão estar desafiando a gente aí Vai estar tendo Muito desafio top Pra vocês aí E eu quero que vocês Participem com a gente Porque o intuito da gente É esse aí galera É Não é só trabalhar Também tem um momento De curtição De brincadeira De interagir aí Com todos vocês aí Então espero que vocês aí Continuem aí Dando nota aí nos canais E vamos nessa E desde já também Eu quero agradecer A todos que ficou na torcida Pra mim aí Eu não vou falar pra vocês Que eu já resolvi o problema É Familiar Ainda estou passando por ele Mas Deus está no comando de tudo E quero deixar meu abraço A todos aí Que desde já Oraram por mim Estão orando ainda Intercedendo aí por mim E estão aí É Eu sei que muitos Me mandam mensagem De forças E eu só tenho a agradecer A todos vocês Olha ali gente Ela achou uma pedra linda Parabéns Tá E eu só tenho a agradecer A vocês aí Que Sentiram aí O problema que eu estou passando E estão aí Me dando força Deixando mensagens aí De Incentivando A Nunca desistir Porque Deus Ele está à frente De todos os problemas Que a gente passa Então galera Meu muito obrigado Eu só tenho a agradecer A todos vocês E peço que todos Continuem orando por mim aí E Vamos nessa Que a vida não pode parar E Eu só tenho que agradecer A todos vocês aí Então Desde já Meu muito obrigado Esse é mais um vídeo Da Andréia Pedras preciosas E Quero dizer que Amo todos vocês E um dia galera Vocês vão estar aqui comigo Garimpando aqui comigo Numa área particular E eu Faço questão de trazer Um por um Para estar aqui comigo Muitos aí Muitas senhoras Fala que tem já Sessenta e poucos anos Queria realizar o sonho Pode ter certeza Seu sonho vai ser realizado Que eu ainda vou trazer vocês aqui Para estar curtindo aqui Fazendo Realizando seu sonho Porque Esse é o intuito do canal Nós somos uma família E eu quero estar Honrando cada um de vocês Que está entrando no canal Os novos chegados Os que já participam Há muito tempo Eu quero Estar trazendo vocês Para estar participando Sempre com a gente De um pedacinho Dessas aventuras Dessas Busca pelas pedras preciosas E quero honrar A vida de cada um Se meu Deus permitir Que está no céu Todos vocês um dia Vão ter Um momento aqui Garimpando Alexandre Eu vi seu comentário Ontem Sobre o vídeo do barranco Leva eu Bora amigo Garimpar Bora Vamos garimpar sim Por que não Eu espero você Meu amigo Para garimpar comigo Então é isso aí galera Desde já Ó Meu like Para todos vocês Meu muito obrigado A todos vocês E eu só tenho a agradecer Beijo galera Esse é mais um vídeo Do Andréa Pedras Preciosa Deixe seu like Seu comentário aí E vamos nessa galera Porque ó Esse mundão É grande E tem muita Ainda busca Para a gente fazer Desde já Meu forte abraço Um bom final de semana Início de semana Para todos vocês aí Fique com Deus Galerinha Que Deus abençoe A todos vocês Tchau Mais um vídeo Do Andréa Pedras Preciosas Beijo No coração De cada um de vocês Amo vocês Fiquem com Deus